Salve nação, saudações. Galera, vocês lembram o ano passado quando eu falava que o Flamengo só perdia para ele mesmo? Se você é dessa época, aqui no canal você deve saber do que eu estou falando. O Flamengo ano passado era líder do campeonato brasileiro, estava isolado e o Palmeiras e o Santos brigavam ali pela segunda colocação. E eu falava que, cara, é impossível o Flamengo perder o título, porque o Flamengo está muito na frente e ninguém joga o futebol que o Flamengo joga no Brasil. Então o Flamengo só perde para ele mesmo, se ele quiser. Muito bem, começando 2020, a diretoria faz uma bela de uma cagada, mandando o Paulo Pelaip embora, graças ao Sr. Landim e o Sr. Bap. Bela Duma. Os caras foram escrotos, cara. Não é possível um negócio desse. Está tudo certinho no Flamengo, os caras vão e já começa 2020 já com uma sacanagem dessa. Tinha renovado o contrato do Paulo Pelaip e agora manda o cara embora. E o Paulo Pelaip é braço direito do Marcos Brás. É braço direito do Jorge Jesus no campo. Por quê? Por que eu falo no campo? Por que, cara? O gerente de futebol faz tudo para a comissão técnica e para os jogadores. Tudo, tudo, tudo. 100%. É ele que cuida de tudo. Então assim, como... E eles já estavam lá em Portugal jantando com o Jorge Jesus, projetando quem que vai contratar. Agora, meu amigo do céu, uma notícia dessa aí cai como uma bomba e os paulistas começam a rir do Flamengo. Olha só a situação. Depois desse vídeo aqui a gente vai conversar mais um pouquinho. Vou soltar aqui. Olha só a felicidade dos paulistas analisando esse caso aí do Flamengo. Lamentável. Galera, vamos assistir até o final para a gente ver. O Pelaip, há três dias atrás, ele estava jantando com o Jesus lá em Portugal, traçando as metas para 2020. Sim. Que era o cara mais próximo da diretoria do Flamengo. Sim. Ao elenco ali, né? Era ele. E foi demitido por um e-mail. É, e a questão, eu estava lendo pessoas que acompanham o Flamengo no dia a dia, é uma briga totalmente política. Aí é uma questão que atrapalha muito o futebol brasileiro, as guerras políticas. E mesmo um time que ganhou tudo tem essa questão. É uma questão do... Porque, Paulo, muda o pichado, muda o pichado. Os caras gostam de tudo, cara. Sim, é uma questão do... Não é Brasil, por isso que eu me divido. Eu não gosto de sair... Não dá para levar a sério. É que eu ainda tenho que ganhar uma moedinha aí. Não tenho que ganhar uma moeda, eu preciso do meu passaporte. Mas logo, logo eu vou rasgar ele para não ir para lugar nenhum. O que é que é bom demais? O que é divertido? O que é divertido? As manchetes brasileiras... O Bruno sabe bem disso. As manchetes brasileiras são as melhores manchetes do mundo. Melhores manchetes do mundo são as brasileiras. São as melhores. As melhores notícias do mundo são as brasileiras. As notícias que são colocadas em grandes portais como se fosse algo super importante. O Bruno, o Bruno, não dá para se levar a sério. Eu estava vendo, Bruno. Teve alguns brasileiros da rede social. A rede social brasileira é um show à parte. Por isso que a gente fala que brasileiro precisa ser estudado mesmo. Mensagens de brasileiros que mandaram para o Itamaraty do Irã, entre aspas, é apoio. Mas é muito gozado. Olha, contem comigo aí. Tipo assim, eu vou ligar. Vamos ser amigos. Os caras estão de sacanagem. Vamos ser amigos. Ou então, Bruno, vamos brigar com o Brasil. O Brasil está em paz. Vamos ser amigos. É uma coisa inacreditável, cara. Sim, e essa do Flamengo é muito boa, cara. A coisa está tudo bem. O Flamengo voando, jogando, campeão brasileiro, campeão da América. E aí uma briga política, né? E pelo que o pessoal que acompanha o Flamengo é do Marcos Brás com o BAP, né? O BAP que também tem um cargo lá, mas parece que a relação dele com o Marcos Brás nunca foi boa. O Marcos Brás hoje é o diretor de futebol. E o BAP nesse round parece que ele ganhou. É diretor e vice. Não, mas como é que o Nandinho deixa uma situação dessa daí, pô? Tem que ter aí que eu estou com o sujeito do presidente. Ele estava dividido e optou por um lado, que nesse momento foi o que queria o BAP, que é vice de finanças, se eu não me engano, e o Paulo Pelai, porque era ligado ao Marcos Brás saindo. Até esses memes aí que você está falando, você está falando assim, ó... Não é meme só, não é? Falando assim, se o Iraque não vai conseguir atacar os Estados Unidos porque o Iraque é igual ao Carilli e ao que chegou no filme desse lá, o... Na retranca? Ou daí, Helma. Ou daí. Então não vai pro ataque, então fica tranquilo. Não vai pro ataque. Então assim, eu estou falando assim. É um negócio maluco. O brasileiro é um erro aí. O brasileiro é que investe muito com tudo. O brasileiro faz piada com tudo. Está muito séria. Eu estava lá, por exemplo, eu vivi dentro da minha carreira, eu morei na Europa, eu morei na França, na Itália... Na Arábia, né? E na Holanda, na Europa, na Europa. Ah, está na Europa, perdão. Aí fui pro mundo árabe, joguei no Kuwait, morei lá também. Quer dizer, o único lugar do mundo que eu não fui foi na Oceania. Tá. Tive a oportunidade de conhecer a Ásia, a África, a Europa, a América aqui, todas, quatro continentes. Mas eu falo assim, não tem nada igual o Brasil. O brasileiro de Bahia, o Flamengo era pra ter na parte de mim. Como é que pode? O Jesus jantou com o Pelabra três dias atrás. Ele deu uma coletiva falando, ó, não posso perder dois. Um já é certo porque ele não pertence ao Flamengo. O Gabriel não é do Flamengo, mas o Bruno Henrique é. Sim. Ele dando, o Pelabra depois saiu, jantou, já pensando já na peça de reposição pro lugar do Gabriel, se não ficar. O cara tá... Foi igual ao Ralf. Então ele se apresentar na segunda, no domingo ele recebe um e-mail. E o Pelabra, ele tinha um contrato que acabou no fim do ano passado, mas já tava acertada a renovação. E o Blais não sabia que ele foi demitido. Sim. E mais um detalhe. Tinha uma coletiva que fez pra hoje. E mais um detalhe. Olha o que tinha de clube a procura de gerente de futebol, Bruno. Olha o que tinha de clube. Sim. A procura de um cara no cargo dele. E digo mais, né? Um clube que hoje, talvez, seja um dos mais organizados do país. Se o mais organizado acontece isso, você imagina o resto. Então o que ele hoje ainda tá à procura? Imagina o que é isso de um gerente. Galera, é o seguinte. Cara, olha o nome do BAP. Pra quem não conhece o BAP, ele é vice de relações exteriores. O nome desse senhor é Luiz Eduardo Batista, ou BAP. Certo? Segundo as informações que a gente tem, a decisão de demitir o Pelaipe, que havia sido comunicado em dezembro, que o seu contrato tinha sido renovado, foi pelo nosso presidente, Rodolfo Landim. É isso aí. Foi tomada pelo presidente Rodolfo Landim e pelo vice de relações exteriores, Luiz Eduardo Batista, o BAP. Eles mandaram, então, o nosso gerente de futebol embora, tá? O Paulo Pelaipe. Pelaipe ou Pelaipe, tá? Como que vocês queiram. Aí, então, cara, é o seguinte, o Flamengo já começa o ano de 2020 mal. Começa mal, simplesmente assim. Porque, como que fica o planejamento, né? Como que fica as relações dentro do clube? O Jorge Jesus adorava o Paulo Pelaipe, né? Eles almoçaram juntos, estavam projetando o 2020, quem contratar, como que vai ficar a saída de algum jogador e tal. E ele era braço direito também do Marcos Braz, né? Cara, lamentável, lamentável. O Flamengo não precisava disso no começo do ano. Dá pano pra manga. A imprensa paulista começa a meter o pau, começa a dar risada, começa a se divertir, né, galera? É lamentável. Deixa os seus comentários, tá? Deixa a sua opinião. O que você acha? Fora BAP. Fora, fora. Hashtag, hashtag Fora BAP. Deus livre. Cara, não dá pra ficar com um cara desse. Ele é uma maçã podre dentro do Flamengo. É o que eu penso, tá bom? Se você não pensa como eu, paciência. Cada um pensa do jeito que quiser. Mas, pelo bem do clube, acho que esse cara tem que vazar do Flamengo. Valeu? Saudações, rubro-negras. Até o próximo vídeo, galera. É lamentável fazer esse tipo de vídeo, mas a gente tem que fazer. Não gosto. Gostaria de estar aqui anunciando um novo reforço do Flamengo, mas é lamentável. Valeu? Saudações, rubro-negras. Fui! E aí E aí E aí Obrigado.